Brasília tem milhares de mães precisando trabalhar o dia inteiro sem ter onde deixar os seus filhos. Mas só tinha um centro de educação infantil, que o povo chama de creches. Esse governo decidiu construir 46 dessas creches. Seis já estão prontas, recebendo as crianças. Elas ficam lá o dia inteiro, começam a aprender a ler e têm aulas de artes e brincadeiras educativas. E o melhor de tudo, as crianças fazem cinco refeições diárias e voltam para casa bem alimentadas. Minha filha fica aqui tranquila, sei que ela está sendo bem cuidada. Eles amam a escola, não faltam, adoram. Vai fazer diferença para ele lá no futuro. Em fevereiro, o GDF entrega mais 19 creches e até o final de 2014 serão mais 21. 46 novos centros de educação infantil. Você não sabia, não é? É porque este governo estava preocupado em trabalhar para você. Governo do Distrito Federal